Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma dica incrível. Eu vim falar a respeito de um produto que eu particularmente chamo de toalha de cabeça, mas as marcas costumam chamar de touca antifriz. Essa linha aqui é da marca Camesa, na embalagem vem uma peça, ela tem um tamanho de 25 por 65 centímetros e eu comprei no Armarinhos Fernando, me custou 12 reais e 90 centavos. Eu andei pesquisando sobre esse produto dessa mesma marca e eu encontrei na internet por um preço entre 20 e 30 reais. Então para mim compensou muito mais comprar no Armarinhos Fernando, porque é perto da minha casa, eu retiro o produto na hora, não pago o frete. Comprei 3 unidades, além dessa rosinha aqui que eu já comecei mostrando para vocês, eu comprei também uma na cor cinza e essa daqui na cor lilás, que essa daqui já está em uso e é essa que eu vou mostrar detalhadamente para vocês. Mas mesmo assim eu vou abrir para vocês essas duas que estão fechadas para mostrar as diferenças nas cores, tá? Elas vêm nessa embalagemzinha aqui que eu achei muito bonitinha, eu estou morrendo de pena de jogar fora. Ela vem com esse sistema aqui que abre e fecha. E essa daqui é a rosa, olha só, a rosinha. E eu vou abrir a cinza também, embalagem a mesma coisa, a única coisa que muda mesmo entre essas três toalhas são as cores. Essa daqui é a cinza. Eu gostaria muito de ter encontrado em cores escuras, como um preto, um azul marinho, exatamente por conta do Ennê e do Natucor que eu utilizo, para não correr o risco de manchar as toalhas. Mas eu não encontrei, as únicas cores que tinham no armarinho eram essas três mesmo. E eu não sei se a marca disponibiliza outras cores e eu também não pesquisei sobre isso. Na embalagem diz que a toalha é composta por 85% de poliéster e 15% de poliamida. Aqui na frente da embalagem também promete que essa toalha mantém os fios mais hidratados. Diz que é uma toalha ultra absorvente, feita de microfibra. Eu não entendo de tecidos, mas eu acredito que a junção destes dois componentes é o que forme a microfibra. Não sei, eu estou apenas deduzindo pela lógica do que está escrito aqui. No verso vem descrito também o modo de utilização do produto, mas eu vou falar sobre isso depois, porque aqui embaixo vem com mais algumas promessas. Aqui diz que a toalha diminui o risco de quebra de pontas duplas, que é tudo que a gente precisa. Diz que também promove uma secagem sem a necessidade de friccionar. Isso também evita a quebra dos fios e das pontas. E mais uma vez, aqui diz que é uma toalha super absorvente. Já aqui embaixo, diz mais um pouco sobre os benefícios da microfibra. Diz que ela absorve 20 vezes mais rápido do que uma toalha de algodão. E isso faz com que o cabelo não seja agredido e conservando mais a hidratação. E promete também menos danos e mais maciez. Aqui também vem dizendo a respeito das instruções de lavagem, né? Para melhor a conservação da sua toalha. E também recomenda que você lave ela separada antes de utilizar. Eu lavei a minha lilás, que é a que está em uso, eu lavei ela na mão mesmo. As outras eu ainda não lavei, porque eu queria mostrar para vocês elas bonitinhas, do jeito que vieram, né? Dentro das embalagens. Mas uma coisa que vem impresso na embalagem são as redes sociais da marca. Acho que vocês não vão conseguir ver, então eu vou ler para vocês. O perfil deles no Facebook é Camesa.Limitada. No Instagram é CamesaOficialTudoJunto. E tem uma outra rede social que eu não conheço esse símbolo, não sei o que que é. Mas é CamesaOficialTudoJunto também. Agora eu vou mostrar para vocês a toalha com mais detalhes. Como eu já havia dito, eu vou mostrar a lilás, que é essa aqui que já está em uso. Olha só, ela é bem grande. Ela vem com esse formato aqui, onde você encaixa a cabeça. Aqui vem uma etiqueta também, como eu já havia dito, bem grande também. E aqui vem o telefone do saque e o site da marca. Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. E aqui no verso da etiqueta, vem as instruções de lavagem e a composição do produto. Que eu acho que vocês também não vão conseguir ver, tá? Ela vem com esse botão aqui na frente. Esse daqui é bem grande. E ao redor dela vem com esse material aqui, que é um viés. E na outra ponta é onde ele vai formar o laço para você encaixar no botão, tá? As outras toalhas de outras marcas, geralmente elas não vêm dessa maneira assim, nem com esse botão grande. Eu tenho uma aqui que eu comprei no Mercado Livre, mas ela não funcionou muito bem para mim. Eu acho que eu paguei cerca de um real mais barato do que essa do Armarinhos. Ela vem com esse botão um pouquinho menor. E aqui, dentro, do outro lado, ela vem com um elástico. Que é o que você vai encaixar no botão para poder fechar a toalha. Essa aqui não deu certo para mim. O material é bem parecido até, mas eu utilizei. Deixei um tempo no cabelo, mas quando eu tirei o cabelo continuou pingando água. Então, para mim, não funcionou. E eu dei para a minha mãe. Eu comprei duas, essa daqui e uma azulzinha. Eu dei para a minha mãe e para ela funcionou. Eu acredito que é porque o cabelo dela é bem curto. Essa toalha tem duas maneiras de utilização. Uma é a que vem descrito na embalagem. E outra, que eu me adaptei melhor. E eu também vi fotos no site de pessoas usando dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de utilização. Então, vamos lá. Pois bem, acabei de tomar banho, lavei a cabeça e do jeito que eu saí do chuveiro, eu apenas prendi o cabelo com esse acessório. Não sei se vocês conseguem ver, mas o cabelo está pingando água. Primeiramente, eu vou fazer uma demonstração do modo de uso, como a marca indica, que consiste em colocar todo o seu cabelo molhado para a frente, encaixar a toca por cima, em seguida torcer a toalha gentilmente com o cabelo dentro e enlaçá-la no botão. E por fim, deixar até que o cabelo fique umedecido ao toque. Funcionou muito bem, mas eu me dei melhor com uma outra maneira de utilização, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, eu retirei a toca, deu para ver que ela ficou pouquíssimo tempo no meu cabelo, apenas alguns segundos, e esse tempo mínimo, eu já senti uma ótima absorção da toalha. Já a maneira de utilização que eu me adaptei melhor, consiste apenas em colocar a toca na posição contrária, como se fosse um capuz mesmo. Enrolo a toalha no comprimento do cabelo, após isso, eu ponho o cabelo para frente, já dentro da toalha, enlaçando no botão. Vi fotos no site, onde a toalha estava sendo usada desta maneira. Aí no vídeo deu para ver que a toalha não ficou tão bem colocada, mas acho que eu consegui demonstrar para vocês a maneira como eu utilizo. Depois eu tirei a toalha e coloquei corretamente. E deixei por 15 minutos. Após os 15 minutos, eu tirei a toalha e notei que o cabelo estava perfeito para finalizar. Realmente, a toalha cumpre o que promete, ela tem uma ótima absorção, não há a menor necessidade de esfregar a toalha nos fios para remover o excesso de umidade, o que realmente evita o frizz e a quebra dos fios e das pontas. O produto está aprovado e eu indico de olhos fechados. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho